Olá Buenas, bemvenidos mais uma vez ao meu canal de fotoobjetiva.com Meu nome é Eduardo Monteiro e gostei de hoje uma coisa muito simples Hoje me empilhado sem metro, não tenho metro E vou colocar uma balda dessas que se compra na IKEA E como não tenho metro, o que é que é isso? Eu passo aqui umas cinchetas em seus boquetes Veis? Em cada boqueta, uma cincheta Agora, isto vai marcar onde vai a balda A balda vai neste sentido E com suerte, não tenho que nivelar Porque vou guiar-me pela ventana Veis? E vou e acertar assim, imagina aqui Agora, como não tenho metro Para marcar onde vão os outros boquetes Onde vão todos os boquetes Veis? Veis? Este é o ketchup Como querem chamar Vou colocar uma ponta aqui Aqui, veis? Veis? Em cada uma Aqui está Veis? 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 E já tenho A marcação no muro E os dez boquetes Vienen señalados No seu sitio Onde tenho que acertar as boquetes Para meter Para meter os tacos Vem? Veis? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.